Galera que tá assistindo esse vídeo aqui provavelmente foi redirecionado de um dos nossos shorts Youtube hoje tirou todos os links de todos os produtos Por isso a gente teve uma solução Aqui embaixo nos comentários e na descrição a gente deixou um link 3 Onde tá todos os produtos que a gente testou Então clica lá que você vai encontrar o produto que você tá procurando It's all the things you mentioned There are the things I want to know Secrets die in your heart to sleep But if you don't wanna tell me now I guess I'll never know